Eu queria falar pra vocês, meu pai foi transferido de passos pra Planura e em Planura não tinha a nossa igreja, que era a igreja pesteriana na época, e meu pai foi transferido pra lá e foi acolhido pela igreja Assembleia de Deus, eu viajo, acho que eu sou um dos cantores que mais viaja esse Brasil, muito, e eu vou falar sobre Assembleia de Deus, eu não sou Assembleiano, mas eu acho que, tenho certeza que no meu sangue corre o sangue Assembleiano em algum lugar, e meu pai um dia me contou essa história, eu até pedi pro meu irmão, pra minha irmã e meu irmão me refrescarem aqui, e meu pai foi acolhido pela Assembleia de Deus e ali, nós fomos, a família foi abençoada, e nesse DVD eu quis fazer uma homenagem a igreja Assembleia de Deus, porque aqueles quatro anos em que nós, que a família esteve fora de passos, nós fomos acolhidos, eu viajo muito, e as vezes eu chego a um lugar que não tem nem pessoas, não é isso? O senhor da banda tá comigo, não tem nem gente no lugar, mas gente, será que tem gente que mora aqui? Eu olho, tem uma casinha pequenininha, cheia ao pé, Assembleia de Deus, eu não estou aqui, falando simplesmente de uma placa, eu estou honrando uma igreja que abençoa a minha família, um dia eu tava na minha casa orando, Deus me levou pro quarto, eu ouvi essa música, Deus me falou, fala que é uma homenagem para a Assembleia de Deus, todas as outras igrejas também vão ficar felizes, porque nós somos o corpo de Cristo, e vamos morar no mesmo lugar, e o Brasil inteiro vai cantar, que eu sei, mostrando que nós não somos um bairro, nós somos filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus, vamos aplaudir a Tanto conseguir, traduzir pro mundo inteiro, o que só ela me faz sentir, minhas palavras não conseguem, o que não tem comparação, só vivendo pra entender, o que só ela me faz viver, não vivo sem, amo demais, é a presença, 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 é a presença de Deus. Eu queria tanto, queria tanto conseguir, traduzir pro mundo inteiro, o que só ela me faz sentir, minhas palavras não conseguem, mas não conseguem, porque não tem comparação, só vivendo pra entender, o que só ela me faz viver, não existe, o que só ela me faz thinká? não sei, mas não vida ... não vivo sem, não, vivo sem ... não vivo sem, não vivo demais, não vivo demais, de nada ... É a presença 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 É a presença